Abraço e beijo já! Bom amigos, saudações aí pra vocês, olha só, então estamos vendo aí o presidente Bolsonaro, não tem nada de mais em relação a recepcionar um sujeito que tenha sua definição sexual diferenciada, gay no caso e certamente não é louco pra dizer que diz no final o Amin o que ele não gosta é da tal cartilha que sexualiza as crianças na sala de aula em escolas escolas se prestando a isso uma cartilha de Grêmisch, Antônio Grêmisch fundador do Partido Comunista Italiano ele ficou lá preso 20 anos no regime do Mussolini sim, preso pelo regime fascista do Mussolini italiano isso é o que conta a história, tá gente? então a história é contada pelos vencedores por aqueles que interessam que a história seja contada, tá bom? isso precisa ser pesquisado pra que você, de repente, descobre uma variante então é assim que se conta o Antônio Grêmisch era o fundador do Partido Comunista Italiano ele ficou preso 20 anos e escreveu cadernos do Cáceres, né? alguma coisa nesse sentido e depois dizem que o próprio Mussolini deu cabo da sua vida existem outras vertentes que é o G, L, B, T Q, I, A, mais Z, etc, etc, etc toda hora tem uma ramificação aí uma variante e aí não cabe aqui a gente jogar o que é certo ou errado e focando na questão do ser gay um terceiro sexo que aí parece até romântico Bolsonaro prova que não tem nada a criticar no sentido de comportamento ele fala várias vezes o adulto lá o cara quer ser o que ele quer seja o terrível é querer sexualizar as nossas crianças esse aí é que ele pega não dá pra sexualizar as nossas crianças né? a partir de terra e idade lá sei lá três, quatro, cinco então cada coisa no seu lugar é claro, né? é claro que isso aí faz parte de uma de uma agenda né? pra quebrar as pernas aí do da religião do cristianismo, etc e tal que é o que segura o não avanço do comunismo né? desse estado todo poderoso que você deve a partir daí você deve respeitar somente o estado poderoso nada mais nem Deus nem Cristo nada, nada você tem que respeitar né? por isso que na Coreia do Norte se coloca muito onde se tem esse forte esse partido socialista né? existe a figura né? a foto por toda a cidade do do dirigente estátuas por todo lado do dirigente e se já tá na terceira geração né? no caso da Coreia que é o o neto né? que começou foi o avô já tá no neto lá então a família é perdura e o respeito tem que ser prestado àquele governo que está no momento de um ser mortal tá? tá com medo mesmo não deu peraí 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 solta calma 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 senta lá Bolsonaro tá tesouro dá um beijinho dá um beijinho não beija o homem pô não dá a boca não eu não gosto não peraí o que eu vou falar eu ia ontem com ele na praia e eu já beijei ele eu fui muito criticado na internet mas eu vejo o mesmo ele gosta dos beijinhos só que ele não gosta daquela cartilha que inventava que inventaram agora veja só tudo isso também é pra fazer uma certa mudança né? é mudar talvez para para confundir a cabeça das pessoas né? essa ideia do que era pré-estabelecido né? da família a fé muitos praticam a fé de forma tosca mas colocar alguma coisa que venha desorientar o ser humano ainda é pior e aí essa 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 cena dos cachorrinhos é que representa a a luta das pessoas desorientadas ficam desorientadas e ficam guerreando entre si por exemplo esquerda direita né? ao invés do povo se unir para um determinado fim no fundo eles deixam alguém comandar né? está predestinado assim determinado assim e aí as pessoas começam a se degladiar enquanto o outro está lá comendo toda a comidinha e os bobos estão brigando reto enquanto você fica defendendo a sua praia ao invés de todos unidos somar né? vai dividir é mais fácil para dominar né? já diz aí os experts em em política estratégica né? formatos de guerra né? ó 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